Música José Gervásio Artigas nasceu em Montevideo em 19 de junho de 1764. Filho de fazendeiro, teve educação católica, estudando no convento de São Francisco. Ainda bem jovem, costumava percorrer as pradarias junto com os paisanos e indígenas. Fez-se contrabandista de gado e por conta disso percorreu toda a banda oriental, adquirindo influência junto à população do campo. Quando começaram as lutas de libertação em 1810, ele foi chamado para as tropas oficiais de Buenos Aires e se fez soldado blandengue, chegando a tenente-coronel. Liderou em 1811 o êxodo do povo oriental, percorrendo a pé, com mais de 15 mil pessoas, cerca de 500 quilômetros. Lutou contra espanhóis, ingleses, portugueses e brasileiros. Por onde passou libertando o território, instaurou a reforma agrária e realizou o primeiro congresso popular. Em 1820, foi finalmente derrotado na Batalha de Taquarembó e se exilou no Paraguai, onde morreu 30 anos depois, aos 86 anos. Artigas, líder inconteste do povo da banda oriental, hoje Uruguai, é considerado um dos seus mais importantes heróis. Minha autoridade emana de vocês e ela cessa ante vossa presença soberana.